Corre um boato aqui de onde eu moro E as mágoas que eu choro são malponteadas Que no capim mascado do meu boi A papa sempre foi santo e purificar Diz que eu rumino desde menininho Pra comer rabinho a ração da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando E assim vou tocando essa vida mais vaga É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Vai te encontrar que nunca perete Vai te encontrar que nunca perete Tem um ditado tido como certo Que cavalo esperto nos panta boiar E quem refuga o mundo resmungando Passará berrando essa vida mais vaga Compade meu que envejeceu cantando Diz que iluminando dá pra ser feliz Por isso eu vagueio ponteando E assim procurando a minha vida mais vaga É que a viola fala alto no meu peito humano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora deste plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso ou no reverso da vida inteirinha Vai te encontrar que nunca perete Vai te encontrar que nunca perete Música 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 Música